Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui com o Nivus e eu quero aplicar uma coisa nova que é inclusive barato e tem um... Como é que eu posso dizer? Vai dar uma aparência muito legal para o carro. Vocês sabem o que é o melhor dos cortes de custo desses Volkswagen nacional? É justamente isso aqui, né? Coluna preta fosca. A gente sabe que tanto o Polo quanto o Nivus europeu, eles têm isso aqui Black Piano. Bom, eu já tinha até feito uma alternativa para isso aqui no nosso Polo Branco, mas a gente mandou pintar, acaba ficando caro, dá um resultado muito legal, mas acaba ficando muito caro. A gente descobriu um aplique, né? Inclusive... Isso aqui não é propaganda não, Google é. Isso aqui é um negócio que eu encontrei que eu achei muito bacana, ó. É um aplique, parece uma fórmica. Ele parece uma fórmica e você instala no carro e o resultado é muito interessante, ó. Esse aqui é do lado de lá. Então vamos conferir juntos, ó, para quem tem esses carros e gosta desse tipo de coisa. Esse aqui também não é daqui não, isso aqui é tudo do lado de lá. Deixa eu ver qual que é o certo. E a gente já aplica aí para... Ué! Acho que eu estou fazendo uma confusão com esses barulhos ali. Mas olha que legal, galera. Ele é uma fórmica. Olha como que é o produto, tá vendo? Ele é bem legal. Esse aqui mesmo, ó. Esse aqui vem aqui. Tá? E esse aqui... Tá? Esse aqui... Ele vem aqui, no caso, ó. Parece que não ficou bom, né? Uhum. Eu passei um pano já antes, para tirar a poeira. Aí você tira isso aqui. E aí você pega e faz o enquadramento perfeito. Ele é tipo uma fórmica mesmo, galera. É muito interessante. O que que o Rafael, o que que foi, pai? Peraí que eu estou gravando aqui, pai. Só um minuto. Então, eu já vou aproveitar para colocar esse aqui também. Calma que vocês vão ver. Calma aí. Calma aí. Que nem o Rafael não gostou ainda. É. Meio duvidoso, hein? Olha a fita da 3M. Meio duvidoso, certo? Por enquanto. Vamos ver. Fica na mesma altura. Já pôs isso antes? Não. Aí ele tem uma película de proteção aqui, ó. Que você tira. Onde que eu encontro isso para comprar? Cara, no Mercado Livre, velho. Agora... Fica o Black Piano. Mano, dá outra cara para a lateral do carro. É, isso é verdade. Não, dá outra cara. Vamos filmar aqui a lateral do lado de carro. Tá. Claro, o acabamento, se for ver aqui, mas... O interessante... Né? É que olha como que ele deu uma valorizada na lateral do carro, cara. Vamos voltar aqui para o lado de cá, só para vocês recordarem. Ó. Completamente sem graça. Está faltando um brilho. Aqui, né? Está faltando um brilho. E... Deixa eu colocar que agora tem esse aqui também, ó. Filma aqui para mim. Agora a gente vai pôr o triângulo, né? Que é esse aqui que vem aqui atrás. Esse aqui é do lado de lá. Então é esse aqui que a gente vai pôr aqui, ó. Já passei o pano. No kit, eles mandam até um algo a mais que eu, particularmente, prefiro não utilizar. Eu vou mostrar para vocês o que que é. O triângulo também, na Europa, é assim que ele vem, tá? Ele vem com o triângulo e a coluna com acabamento Black Piano. Vocês podem ver que esse tipo de acabamento, eles vêm mais em carro-prêmio. Ó, o Mini. Tem as colunas Black Piano. A própria X3 também, ó. Vem com as coluninhas Black Piano. Então isso realmente remete a algo mais chique. Mas olha como que é de bom gosto. Olha aqui, ó. Você pode ver que o Black Piano da X3 é meio... Apesar que pode ser por causa do PPF, também tem aqui do lado. Não sei. Mas ficou muito bom esse acabamento aqui na lateral do carro. Cara, eles mandam isso aqui. Olha, eu, Eduardo, não colocaria. Mas como o carro é seu, se você quiser, eu ponho. Aham. É essa parte também. É um Black Piano. Eu acho que é esse aqui. Não, acho que é esse aqui mesmo. Eu acho que eu não colocaria... Não, acho que não. Não. Não, acho que é só isso aqui, tá bom. Isso aqui é borracha. É, não. Entendeu? Então, na minha opinião, eu queria colocar só... Cara, isso é verdade. De longe ele dá um A. Não fica legal de longe? De perto também, cara. Até aqui de perto. Isso aqui ficou bom pra caramba. Dá uma valorização no carro. É, olha a diferença. Galera, todos os carros daqui de casa estão sujos hoje. Complicado, hein? Pronto, você passa um pano pra tirar o pó. Vou mostrar a diferença de novo, ó. Esse aqui. Quanto custou isso aí? Cara, não foi caro. Mas eu não lembro quanto foi. Faz hora que a gente comprou. A gente comprou quando comprou o carro. Aí você foi pra São Paulo e ficou que estranho. Ah, verdade. Muito tempo. Tem que olhar no aplicativo do Mercado Livre. Ah, não foi isso aí que você tinha comprado a coluna e cancelou? Ou é isso aí mesmo que eu comprou? Não, cancelou foi outra coisa. Ó. Show de bola, né? Você gostou? Você gostou? Achei legal, gostei. Legal, né? Do começo eu não gostou, né? Não, eu vi aquele trocinho ali, é... Você viu? Ah, foi meu. Já foi, eu já não gostou. Falei, lá vem. Isso aqui, isso aqui dá uma valorizada no... Eu falei, lá vem a cafonice, mas aí não, não é cafona não. Tem que chegar bem perto pra ver que é um aplique. É. Ó, bem perto. Você pegou. Cuidado pra não arranhar. É. A hora que tira ele dá um brilho. A hora que tira ele... Ele vem... Não, cara, isso aqui é muito legal. Ah, ficou legal, ó. Que show. Mãe, chegou alguém aí. Ah, a... Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar, tava aberto. Não tinha visto. Tudo bom? Vou lá. Também. Triângulozinho. Triângulo. Peraí, fiz cagada. Cagou no pau. Parece que tem imã nesse negócio, cara. E agora ficou bom. Gostou, Manon? Gostei, ficou legal, ó. Gostaram, galera, da coluna Black Piano? Porque combina com isso o filme, ó. Ficou tudo preto. Combina com os detalhes. Com os detalhes pretos. Tem Black Piano. Então fica de... Ficou de muito bom gosto, tá? A outra coisa que o pessoal já conhece. Luz interna de LED. Só que só chegou a traseira. Você quer pôr? Ficar metade LED, metade amarela? Ou quer esperar chegar a outra? Ah, põe. Pode pôr? Essa é de trás? Tem que pegar a chave, tá ali. Pega ali, tá ali dentro. Essa é a traseira. Bom, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui eu já mostrei, mas enfim. É pra mostrar que serve no nível também, tá? Porque é o mesmo... Ficou muito parecido aqui, tá? Esses dois carros. Aqui a gente tem um plafão... Pera aí. Você não quer uma chavinha? Nossa, era mais fácil antigamente pra mexer nisso aqui. Beleza. Aí você puxa assim. Pronto. E ele é... Ó, vou mostrar aqui pro galera. Tá? Ele é... Parece, mas como esse aqui é o do Golf, ó. Os botões, olha só. Olha esse aqui, ó. Igual de áudio, ó. Tá vendo? O plug deles é idêntico, ó. Até acendeu já. Nossa, eu não sei de que lado que ele... Acho que ele é assim. Deixa eu ver. Pronto. Perfeito. Tá. Então, já muda um pouco a qualidade percebida daqui de trás também. Tá? Tem um adesivo aqui, ó. Depois tira. Mais iluminação aqui. Agora só falta a gente achar da dianteira que a gente tinha comprado. É... Aí cancelaram a compra. Agora só falta esse aqui com esse ledzinho todo perfeito pra colocar lá na frente. Mas olha só como já fica tudo mais azulado aqui atrás, ó. Sim. Fica bem legal com esse banco de couro, forro interno preto. Fica bem bacana mesmo, galera. Tá? Mas é os upgrades que a gente tem no momento pra mostrar pra vocês quanto ao mix. Tá bom? Bom, é... Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando aqui no canal, enfim, vídeo três vezes por dia. Meio dia, cinco horas da tarde e oito horas da noite horário de Brasília. Portanto, eu aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou! Tchau! 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 Tchau!